Os crimes militares em tempo de paz, descritos no Código Penal Militar, são o assunto das aulas do Saber Direito nesta semana. Os critérios de aplicação da lei, a caracterização dos crimes e como interpretar os atos. Você aprende no curso dado pelo professor e especialista em Direito Militar, Leandro Antunes. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site tvjustiça.just.br. Olá, você que está conosco no programa Saber Direito da TV Justiça. Antes de mais nada, quero me apresentar. Eu sou o professor Leandro Antunes e ministro à parte de Direito Militar. E hoje vamos tratar sobre um tema de Direito Penal Militar. Vamos falar acerca da configuração de um crime militar. Ou seja, vamos responder uma pergunta. Quando um crime se configura como crime militar? Afinal de contas, nos nossos dias a dia, nós estamos diante de algumas situações em que muitas vezes verificamos que o autor de um crime é um militar e aí não sabemos se esse crime é um crime comum ou um crime militar. Logo, não sabemos qual será a justiça que julgará este delito, se é um crime comum ou um crime militar. Olá, eu sou o professor Leandro Antunes, sou oficial superior da Polícia Militar do Distrito Federal e também dou aula nos cursos preparatórios e no Instituto Superior de Ciências Policiais. Vamos comigo? Vamos começar a aula agora. Espero que você esteja super atento e é uma matéria que depois, no final, você vai ver que muita gente acha muito difícil, porém, não tem nada de difícil. Vamos comigo? Então, tá. Começando a falar sobre a... Para que a gente possa iniciar a resposta dessa pergunta, quando um crime será crime militar? É importante falar inicialmente sobre as instituições militares. Eu e você talvez não saberíamos dizer quais são as instituições militares atualmente. Pois bem, diante da Constituição Federal, quando lá está o termo militar, quando lá na Constituição nós estamos diante do termo militar, nós vamos estar reportando a dois grandes grupos. O primeiro grupo eu intitulo como Instituições Militares Federais. Instituições Militares Federais. Está previsto lá no artigo 142 da Constituição Federal. 142 da Constituição Federal. E aí, você vai ver comigo e eu vou ler para você aqui. Olha só. Eu vou ler para você para que fique mais fácil a elucidação. O artigo 142 da Constituição Federal fala o seguinte. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na disciplina e na hierarquia, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se às defesas da pátria, à garantia dos poderes constituídos e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. É importante você perceber que nesse artigo 142, quando menciona as instituições militares federais, nós estamos diante das Forças Armadas. Mas, professor, quais são as Forças Armadas hoje do Brasil, da nossa República? Pois bem, diante da nossa República, as Forças Armadas são Exército, Marinha e Aeronáutica. Essas três forças, essas três forças, se vocês perceberem no dispositivo constitucional que lemos anteriormente, primeiro, elas têm uma abrangência de todo o território nacional. Essa é a primeira característica importante que lemos. Segundo, o seu comandante supremo, poderemos dizer essa expressão, é o Presidente da República. Terceiro, eles têm abrangência no Brasil, estão... o seu comandante supremo é o Presidente da República. Outra, se você vê as funções, a missão constitucional das Forças Armadas, é manter o Estado Democrático e Direito, defendendo internamente e territorialmente o Brasil. E quarto, que é muito importante, elas são baseadas na disciplina e na hierarquia. Essas quatro características, são aquelas características mais importantes que caracterizam as Forças Armadas do Brasil. Exército, Marinha e Aeronáutica. Professor, eu também tinha uma ideia de que, quando do Exército, Marinha e Aeronáutica, eu tinha que Exército é terrestre, Marinha relacionada com a questão marítima e a Aeronáutica relacionada com o espaço aéreo. É verdade? É verdade. Você pode colocar, mas, acima de tudo, o que tem em comum esses três? A missão constitucional é defesa interna e territorial. Percebam que, acima de tudo, as três, Exército, Marinha e Aeronáutica, têm a missão também de proporcionar a manutenção do Estado Democrático e Direito. Vejam que o Brasil, nós vivemos num estrado na qual nós temos uma democracia e essa democracia também está baseada na lei, ou seja, no direito. Ok? Vejam, então, recapitulando, rememorando comigo, você vai perceber que nós temos, então, quando nós falamos sobre as instituições militares, as primeiras são as instituições militares federais. E aí você poderia falar, mas, professor, existe alguma outra instituições militares? E eu digo para você que existe. Existe que são as instituições militares estaduais ou distritais, que são as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Professor, mas no meu Estado, corpo de bombeiro e polícia militar estão juntos. Pode acontecer isso também. E é importante mencionar, quando as duas estão juntas, você vai ver que a polícia militar, um dos seus segmentos são os corpos de bombeiros militares. Mas e aí? Quais são as características e aonde está previsto os corpos de bombeiros militares e as polícias militares na Constituição Federal? Pois bem, eu digo para você que está lá no artigo 144, quando trata do tema segurança pública, lá no parágrafo 5º e no parágrafo 6º, estão previstos os dispositivos na qual contém as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Para ficar melhor, vou até fazer a leitura, como fizemos, do dispositivo relacionado às Forças Armadas. Olha só, presta atenção comigo, olha só o que fala. Parágrafo 5º, importante você ver. Parágrafo 5º do artigo 144. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiros, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Esse é o parágrafo 5º. Parágrafo 6º. As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reservas do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Percebam, então, que a polícia militar é aquela polícia na qual tem duas missões constitucionais. Quais são, professor? Primeiro, executar o policiamento ostensivo. E aí, você vai ver que essa característica das polícias militares, por isso que você vai perceber que elas andam fardadas. E, muitas das vezes, algumas delas utilizam até alguns adereços em suas fardas para que possam ser mais visíveis à população. Policiamento ostensivo, ou seja, deve trazer uma ostensividade, uma visibilidade. Afinal de contas, se uma pessoa que está com más intenções verificam um policial de longe, certamente ali, certamente ali, ele não tentará cometer um delito, não tentará cometer um crime. Afinal de contas, haverá uma reprimenda desse agente público. É importante perceber que, além do policiamento ostensivo, compete também a preservação da ordem pública. Ou seja, compete a preservação daquela situação de normalidade, de tranquilidade. Nós queremos, e vivemos numa cidade na qual queremos ter uma tranquilidade do direito de ir e vir, queremos poder andar com os nossos pertences e não ser atacado, não ser violado. Nesse sentido, por isso que compete a Polícia Militar, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Mas, professor, então é por isso que as viaturas, geralmente, de longe a gente consegue perceber a presença da Polícia Militar? Isso. Por isso que, geralmente, elas utilizam os seus adereços. Lá em cima tem aqueles giroflex ou rotolates, como você percebe, e também tem a questão sonora. Geralmente, tem aqueles sinais sonoros que estão previstos no Código de Trânsito Brasileiro, mas você vai perceber que, acima de tudo, é para que todos, ó, visualizem a presença da Polícia Militar. Então, primeira coisa que eu quero passar para você. A missão constitucional das Polícias Militares. Policiamento ostensivo, preservação da ordem pública. Tá bom? Professor, e os corpos de bombeiros militares? Os corpos de bombeiros militares têm também uma... Eu falo duas funções. Primeiro, as funções relacionadas com defesa civil. Ou seja, quando houver algum problema de normalidade relacionada, por exemplo, às queimadas. Em Brasília, aqui mesmo, aqui, próximo à TV Justiça, nós temos problema muito sério em agosto e setembro devido às queimadas. Um problema de defesa civil relacionado com o bombeiro agir. Nós também temos a situação de socorros de emergência. O corpo de bombeiro também age nesse sentido. Afinal de contas, aconteceu algum acidente, os bombeiros estão lá para nos ajudar. Então, percebam que a função dos bombeiros militares, dos corpos de bombeiros militares, de acordo com a Constituição, são funções afetas à defesa civil e outras definidas em lei. Eu falei algo de socorros e urgência, para você perceber que também existem outras e aí vão ser definidas em lei. Tá bom. Professor, diante disso, diante das missões, quais outras características eu posso ter? Beleza. Você vai ver que as duas, tanto os corpos de bombeiros militares e as polícias militares, elas são reservas e auxiliares do Exército. Como é, professor? E aí faço até um parêntese. Faço até um parêntese e preste atenção comigo. Se em alguma prova cair que as polícias militares e corpos de bombeiros militares são reservas das Forças Armadas, você vai assinalar o item como falso, porque eles não são reservas e auxiliares das Forças Armadas. Ou seja, são reservas e auxiliares do Exército. E aí você vai ver por quê? Porque quando acionado, quando necessário, o presidente da República, aí assim o acionará. Auxiliares, hoje em dia, o que acontece? Percebam que para que haja uma compra superior à normalidade atualmente das polícias militares, algum armamento diferenciado das polícias militares, deve ter uma autorização do Exército Brasileiro. Alguns até, diante dessa situação que se encontra hoje a segurança pública, da criminalidade está aumentando bastante, uma das grandes teorias que se fala é a desvinculação, desvinculação do Exército Brasileiro. Percebam que, inclusive, o contingente da Polícia Militar do Estado de São Paulo é maior do que o Exército Brasileiro. Acreditem. Então, por que ser auxiliar e ser reserva do Exército? Outra coisa, é importante mencionar, que enquanto o Exército Marinha e Aeronáutica tem uma tarefa relacionada com a defesa interna e territorial, Corpo de Bombeiros Militares e Polícias Militares, tem uma função específica de segurança pública. Então, vocês vão notar comigo e vão perceber que são coisas muito distintas. Não há que se falar em isonomia, em tratamentos igualitários entre essas duas corporações. Por isso que eu sempre digo, diante das instituições militares que hoje estão no Brasil, nós temos dois grandes grupos distintos. Quais são, professor? As instituições militares federais e as instituições militares estaduais. Outra característica importante das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares é que elas estão subordinadas aos governos, tanto dos estados ou do Distrito Federal, ou mesmo dos territórios. Também são baseadas aonde, professor? Disciplina e hierarquia. Disciplina e hierarquia. Agora vamos para a primeira pergunta. Vamos lá. Quais as características das instituições militares federais? Então, vamos lá. Eu já tinha mencionado para você isso, mas é importante essa pergunta para que a gente possa fixar. Essa primeira aula, nós estamos fazendo uma abordagem relacionada às instituições militares no texto constitucional. E aí, eu já tinha falado, mas falo novamente. As características das instituições militares federais, Exército, Marinho e Aeronáutico, ou seja, das Forças Armadas. Vamos lá. Missão constitucional, defesa interna e territorial. Comandante supremo, presidente da República. Abrangência territorial, ou seja, de todo o Brasil, eles devem agir. Percebam até a questão das fronteiras. E, por último, sendo uma das grandes características das Forças Armadas, é que elas são baseadas na disciplina e na hierarquia. Aí você poderia me perguntar, professor, mas foi falado das instituições militares federais, das instituições militares estaduais, barra distritais, disciplina e hierarquia. E aí, o que é isso? Afinal de contas, uma característica comum das cinco, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, dos Corpos de Bombeiros Militares e das Polícias Militares. O que é disciplina e o que é hierarquia? Disciplina. Vamos lá. Disciplina nada mais é do que a característica dos superiores imporem ordens e condutas aos seus subordinados. Então, olha só, disciplina, característica de impor condutas e de impor ordens dos superiores que impõem para os seus subordinados. E a hierarquia, professor? O que é hierarquia? Hierarquia, você vai ver que é o quê? É uma subordinação escalonada em graduações e postos. E aí, você vai perceber comigo que, como essa divisão, eu queria ter uma noção, professor, porque muitas das vezes eu estou lá e eu não sei qual é, o que é soldado, o que é superior e tal. Então, vamos lá. Vou passar para vocês uma regra que pode auxiliar vocês nessa visualização, tanto do Exército, como das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares. Os outros se assemelham. Pois bem, nós dividimos os agentes militares, vamos colocar assim, em dois grandes grupos. Eu tenho os oficiais e tenho as praças. Os oficiais realizam uma função mais gerencial. Já a parte das praças executa uma função mais executiva. Começando da base para o ápice dessa pirâmide, porque geralmente as instituições militares, elas são estruturas piramidais, na qual eu tenho muito na base. Tenho muito na base e pouco no ápice. E aí, você vai ver comigo. Quais são? Estou começando de baixo para cima. Você vai perceber o seguinte, que com as praças, eu tenho os soldados, os cabos, os terceiros sargentos, os segundos sargentos, os primeiros sargentos e os subtenentes. Novamente, os soldados, os cabos, os terceiros sargentos, os segundos sargentos, os primeiros sargentos e os subtenentes. Percebam que são seis, seis graduações. E olha só que interessante. Os níveis hierárquicos das praças, nós chamamos graduações. E as praças, como eu tinha falado para você anteriormente, exercem funções mais executivas. E os oficiais, professor? Os oficiais, os níveis hierárquicos, são denominados postos. Por isso que quando a gente fala que na hierarquia, elas são divididas em postos e graduações. Postos, oficiais, graduações, praças. E aí, você vai ver também o seguinte. Eu tenho, dos oficiais, eu começo com o segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Vejam que são seis postos também. Esses seis postos, do segundo-tenente ao coronel, isso e o coronel é o último posto das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Mas, professor, eu já ouvi falar em general, já ouvi falar em almirante, já ouvi falar em brigadeiro. Pois bem, esses são os últimos postos e são relacionados às forças armadas. São os oficiais generais das forças armadas. General para o exército, almirante para as forças aéreas, ou seja, para a aeronáutica, e exército marinha, brigadeiro para a aeronáutica e almirante para a marinha. Então, percebam vocês aí que nós estamos diante, já relacionei os postos e as graduações. Vamos lá. Soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente. Essas são as praças, os níveis hierárquicos das praças, que são denominadas graduações. E, segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel, são os postos, os níveis hierárquicos dos oficiais. E os oficiais generais, general, almirante e brigadeiro, que são das forças armadas. Ok. Diante disso, o que é importante você perceber? Que essa disciplina e essa hierarquia, na qual eu estava mencionando para você, são comuns às cinco instituições, não é isso? Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, Marinha, Exército e Aeronáutica. Essas cinco são baseadas na disciplina e na hierarquia. E aí você vai perceber comigo, mas professor, como essa disciplina e como essa hierarquia são mantidas? E aí eu menciono para você, e você vai perceber comigo, situações práticas que você pode relacionar com o dia a dia, Sil. Suponhamos que um professor de uma escola pública esteja escalado para dar uma aula, tendo em vista que houve paralisações, movimentos paredistas, que ele foi escalado para a aula dia 25 de dezembro. Caso extremo, 25 de dezembro, dia do Natal, esse professor foi escalado. Foi o quê? Ele foi, está previsto uma aula dele. Muitas das vezes, se ele não quiser ir, ele fala, olha, eu não vou, eu levo falta, mas eu não trabalho no dia de Natal, a minha crença não permite, então, eu não vou dar aula. E aí você vai perceber. E o policial militar, e o militar do exército, quando faz isso, professor, é a mesma coisa? Ele leva falta e está tudo bem? Você vai ver que não. Muitas das vezes, e aí você vai perceber, que a disciplina que existe no âmbito militar é mais segurosa. Mas por que é mais segurosa? Outra coisa, professor, muitas das vezes a gente percebe que a questão do horário, a questão de cumprimento de uma ordem, tem um rigor muito maior nas forças militares do que no serviço público comum. E aí, abro um parêntese aqui. Todas as pessoas que são agentes públicos possuem nos seus órgãos uma parte disciplinar, um código disciplinar, para que vocês possam perceber e possam ter uma uniformidade de procedimentos no seu dia a dia. Percebam que na lei 8.112, que fala sobre os servidores públicos federais, existe também um certo, umas normas e os direitos e os deveres dos servidores públicos. Diga-se de passagem. Mas, e nos militares, existe isso? Existe, existe também. Isso nós chamamos de regulamento disciplinar. Os regulamentos disciplinares das instituições militares concordam com você, que é mais rigoroso e mais detalhista. Afinal de contas, uma falta dessas no dia 25 de dezembro para um professor, talvez não tenha uma reprimenda relacionada mais rigorosa. Isso não deve ter em relação aos policiais militares, que trabalham 24 horas e, se faltar um, geram um problema na segurança. Olha só, por exemplo, no carnaval. Imagine, hein? Ó, você que quer ser policial militar e está escalado no carnaval. Enquanto todo mundo está na folia, você não pode. Afinal de contas, existe um regulamento disciplinar que tem uma força grande em cima de você, para que você possa cumprir as ordens que são emanadas pelos seus superiores. Isso, então, é o que nós chamamos de regulamento disciplinar. Os regulamentos disciplinares, se você perceber, cada instituição militar tem a sua. Olha só, o RDE, Regulamento Disciplinar do Exército, RDM, Regulamento Disciplinar da Marinha, RDA, Regulamento Disciplinar da Aeronáutica, RDPM, Regulamento Disciplinar da Polícia Militar. Esses são regulamentos, e eu concordo contigo, na qual você vai verificar que esses regulamentos disciplinares possuem, são mais detalhistas do que as instituições civis e são menos segurosas. Concordo com você e isso acontece mesmo. Mas o que você tem que perceber é que essa disciplina e que essa hierarquia, que são base das instituições militares, possuem alguns instrumentos para que essa disciplina e essa hierarquia sejam mantidas o tempo todo. Um desses instrumentos são os regulamentos disciplinares. Tá bom? Importante, não esqueçam disso. Vamos continuando a nossa aula e você vai perceber comigo o seguinte, que os regulamentos disciplinares são um dos instrumentos. Mas, professor, qual outro instrumento que eu posso ter para que haja uma... a disciplina e a hierarquia sejam mantidas? Eu tenho, e aí nós vamos adentrar no ponto da aula, eu tenho o Código Penal Militar. Código Penal Militar, Decreto-Lei 1001 de 69. Professor, esse código é cada um para uma instituição? Não. Diferentemente dos regulamentos disciplinares, enquanto cada instituição tem o seu regulamento disciplinar com as suas peculiaridades, o Código Penal Militar é um só para todas as instituições militares. Sejam elas instituições militares federais, Exército, Marinho e Aeronáutica, sejam elas instituições militares estaduais e barras distritais, os corpos de bombeiros e as polícias militares. Então, tá bom. O senhor está falando comigo a respeito das instituições militares no âmbito do Brasil. E, nesse sentido, o senhor falou comigo que as instituições são divididas em dois grandes grupos, instituições militares federais e instituições militares estaduais. Correto? Correto. E as cinco são mantidas pela disciplina e pela hierarquia. Agora vamos para a pergunta para a gente responder a nossa segunda pergunta da aula de hoje. Atentos, vai! Tem sido muito importante e é muito interessante essas perguntas que nós fazemos durante a aula, porque nós vamos revisar e vamos frisar algumas coisas que, muitas das vezes, eu já tenha falado com você, porém, não tenha priorizado bastante. A pergunta nos fala e nos pede para verificar quais são as bases. Vejam só. Nas instituições militares, professor, quais são? Já havia mencionado, menciono novamente, por ser muito importante. A disciplina e a hierarquia. Disciplina e a hierarquia. Disciplina. Disciplina é o quê? É a característica de impor ordens e condutas, na qual o superior impõe ordens e condutas e o subordinado obedece. Lógico que essa imposição de condutas e de ordens devem ser calcadas em lei. Afinal de contas, estamos no Estado Democrático de Direito. Todos nós, todos nós devemos cumprir a lei. Por isso que essas ordens e essas condutas impostas estão previstas em lei. Segunda característica importantíssima é a hierarquia. Subordinação escalonada. Tanto as graduações como os postos. Graduações. Níveis hierárquicos relacionados às praças. Questões mais executivas. Funções executivas. Postos relacionados aos oficiais. Níveis hierárquicos dos oficiais. Relacionam-se com as funções gerenciais. Gerenciais. Abraçou? Eu estou com a dúvida também relacionada. Muitas das vezes, eu vejo lá escrito nos noticiários, comandante, aí eu vejo lá ou tenente coronel, ou major, ou coronel, ou general. Por que isso? Como eu falava para você, as instituições militares, elas possuem uma estrutura piramidal. Eu tenho muita gente na minha base e tenho pouca gente no APS. As pessoas que são denominadas comandantes, que também podem ser comandante, chefe ou diretor, um dos três, comandante, chefe ou diretor, eles são considerados comandantes, né? E esses comandantes, eles dirigem as organizações militares. Podem dirigir, por exemplo, um quartel, uma companhia, que são grupos de militares. Numa cidade, por exemplo, pode ter o contingente militar de um batalhão, por exemplo. E nesse batalhão, o seu dirigente máximo é denominado comandante. E geralmente, o comandante são oficiais do último posto, do último ou do penúltimo posto. Tenente coronel ou coronel. Então, para que você possa perceber, então, existe, por exemplo, em um quartel, um tenente coronel, mais ou menos dois ou três majores, uns oito capitães e assim por diante. Para que você perceba que, ó, sempre uma estrutura piramidal. Uma estrutura piramidal. Analise você comigo, e é, eu ressalto aqui, que essas instituições militares, baseadas na disciplina e também na hierarquia, elas visam, acima de tudo, manter o Estado democrático de direito. Tem um autor que eu gosto muito de falar dele, tem Alexandre de Moraes, ele fala que as instituições militares são partes inalienáveis do Brasil, da República Federativa do Brasil. Afinal de contas, elas são responsáveis tanto pela manutenção da ordem pública, como da paz social em si. Olha para você ver, quando a questão da criminalidade em algum lugar do Brasil está ultrapassando alguns limites que são aceitáveis, vejam que aí as forças armadas são acionadas. E nesse sentido, é para quê? É para que haja a ordem pública e haja a paz social, para que as pessoas possam exercer o seu direito de ir e vir. Olha só, nós tivemos recentemente alguns eventos, a Copa do Mundo, nós tivemos a Jornada Mundial da Juventude, Rio mais 20, nós tivemos o Pan-Americano. Esses eventos, eventos mundiais que aconteceram aqui no nosso país, toda a segurança foi acionada, trabalhou, e também as forças armadas. Mas, professor, para que isso? Para que não houvesse nenhum tipo de atuação de grupos terroristas, de algo externo para prejudicar esses eventos. Por isso que esse autor nos coloca que são partes inalienáveis do Estado Democrático de Direito Brasileiro às instituições militares. Sejam elas instituições militares federais e também instituições militares estaduais. Você poderia pensar, professor, o senhor sempre fala assim, instituições militares estaduais barra distritais. Mas, vem cá, elas são vinculadas aos governadores? Sim, as instituições militares estaduais barra distritais aos governadores. Governadores dos Estados ou governador do Distrito Federal. Se tivermos territórios, também dos territórios. Mas, na atualidade, nós não temos territórios e aí cada um no seu, cada um no seu, tem o seu governador. Lembrando que as forças armadas, todas elas subordinadas a quem? Subordinados ao Presidente da República. Vejam que essa questão de subordinação advém, inclusive, de atos oficiais, de atos relacionados, por exemplo, à ascensão funcional. Esses atos são, geralmente, assinados pelo Presidente da República, quando das instituições militares federais e também dos governadores. A promoção dos oficiais são assinadas pelos governadores dos Estados, quando das polícias militares. E as promoções dos oficiais das forças armadas são assinadas pelo Presidente da República. Atentos a isso também, os atos funcionais dos agentes militares, tanto da Exército Marinha e Aeronáutica pelo Presidente da República, e os atos dos agentes militares, das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, são assinados pelos governadores. Olha só, então, quando, geralmente, existe uma questão de reajuste salarial, você vai perceber que as polícias militares e os corpos de bombeiros militares pedem para quem? Para os governadores. E os militares do Exército? Ao Presidente da República. Afinal de contas, forças armadas e instituições militares federais são subordinados ao Presidente da República. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar aos governadores. Faço um parêntese aqui, faço um parêntese, é muito importante o que eu vou falar agora. A Polícia Militar do Distrito Federal e os corpos de bombeiros militares do Distrito Federal são organizados e mantidos pela União. Essa é uma exceção que difere das outras polícias militares. Enquanto a Polícia Militar, por exemplo, do Estado de São Paulo é vinculada e a lei na qual vai proporcionar, vai regulamentar e vai organizar essa polícia, é feita lá pela Assembleia Legislativa de São Paulo, a nossa, aqui da Polícia Militar do DF e do Corpo de Bombeiros Militar do DF, não é feito pela Câmara Legislativa do DF. Negativo, é feito pelo Congresso Nacional, votada e aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Então, olha só uma peculiaridade. E aí também asseveram que não é somente a Polícia Militar do DF e o Corpo de Bombeiros Militar do DF, entra nesse rol também a Polícia Civil do Distrito Federal. Essas três, Polícia Militar do DF, Corpo de Bombeiros Militar do DF e Polícia Civil do Distrito Federal, essas três instituições de segurança pública são organizadas e mantidas pela União. Logo, toda a sua legislação é feita por quem? Pelo Parlamento Federal, pelo Congresso Nacional. Mas, professor, então, o senhor há de convir comigo que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, para que ela se organize, para mexer na sua organização, é mais fácil do que mexer na Polícia Militar do DF. O senhor concorda comigo? Eu concordo. Afinal de contas, uma é votada no próprio Estado, no Poder Legislativo Estadual, diferentemente aqui dessas três instituições que são no Congresso Nacional. Outra coisa que o difere, já que a União tem a função de manter e organizar, você vai ver que ela, para que haja manutenção desses três organismos, há também o Fundo Constitucional do DF, diferentemente dos outros estados. Diferentemente dos outros estados. Então, percebam que há uma dificuldade em alterar, de alterações legislativas, dessas três instituições, muito mais. Há uma maior dificuldade do que as instituições estaduais, vamos colocar assim. Então, eu queria recapitular com você que as bases, disciplina e hierarquia, elas estão presentes tanto no Exército Marinha e Aeronáutica, como nos Corpos de Bombeiros Militares e nas Polícias Militares. Sejam elas Polícias Militares Estaduais ou a Polícia Militar do Distrito Federal e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Vamos para a última pergunta. Quais os institutos legais que preservam as bases das instituições militares? Olha só a pergunta que vem. Professor, diante da disciplina e da hierarquia, que são as bases, hein? As bases das instituições militares. Como eu consigo manter? Eu já falei isso, mas também menciono porque é também uma parte importantíssima da aula e que vai nos ajudar a adentrar o tema e a responder a pergunta. Afinal de contas, não podemos perder e aonde nós queremos chegar. Quando um crime será crime militar. Lembram disso? Pois bem, diante dessa situação, digo para você que nós temos dois instrumentos. São os regulamentos disciplinares e tem o Código Penal Militar. Vejam que os regulamentos disciplinares prevêem infrações administrativas. São as famosas transgressões disciplinares. Já o Código Penal Militar prevê os crimes militares. Prevê os crimes militares. Olha só o que eu estou querendo dizer. Para eu manter a disciplina e a hierarquia, eu tenho os regulamentos disciplinares, que prevê as infrações administrativas, que são as transgressões disciplinares. E eu tenho o Código Penal Militar, na qual prevê os crimes militares. Mas, professor, qual a diferença entre eles de uma transgressão disciplinar para um crime militar? Eu sempre falo, e aí faço também uma analogia ao direito penal comum. No direito penal comum, nós falamos que as infrações penais se dividem em crimes e contravenções penais. Não é isso? A Nelson Hungria falava que as contravenções penais são crimes anões. Ou seja, tem um poder ofensivo menor do que os crimes. As transgressões disciplinares se equivalem às contravenções penais. Claro, com as possíveis ressalvas. Mas quais ressalvas, professor? Primeiro, as transgressões disciplinares são o quê? Infrações administrativas. As contravenções penais são infrações penais. Então, vamos voltar aqui. No âmbito do direito militar, eu tenho as transgressões disciplinares previstas nos regulamentos disciplinares. E os crimes militares, infrações penais militares. Infrações penais. Quem julga as infrações disciplinares? O comandante. Qual a punição? Qual a sanção? Uma punição disciplinar. Ela está estampida, documento no qual revela que determinado agente militar cometeu uma transição disciplinar, nós chamamos de nota de punição. E o recurso é um recurso disciplinar. Tudo isso advém e corre, o trâmite dela é no âmbito do poder executivo. Já os crimes militares, já os crimes militares, você vai ver que é no âmbito do poder judiciário. Isso já é para a nossa segunda aula. Âmbito do poder judiciário. Segundo, o crime, a sanção que nós temos é uma pena, inclusive dentre estas penas, se o crime militar for um crime militar em tempo de guerra, há previsão do crime militar em tempo de guerra. Inclusive a pena de morte. Então, lá na Constituição está lá assim, não haverá pena de morte, vírgula, salvo em caso de guerra. Uma das situações é no direito penal militar, na qual está prevendo em caso de cometimento de crimes militares em tempo de guerra, há possibilidade, nos casos extremos, da aplicação da pena de morte. E até faço uma ressalva aqui, lembrando que no Brasil a pena de morte é executada por fuzilamento. Não há o que se falar em cadeira elétrica, nem tampouco de injeção letal. Tá bom? Mas vamos lá comigo. No âmbito do poder judiciário, a sua sanção é uma pena e corre no âmbito do poder judiciário. Nós vamos falar na próxima aula a respeito das auditorias militares, do STM. E também tem uma coisa muito importante, hein? Ó, o documento no qual demonstra que a pessoa foi condenada pelo cometimento de um crime militar é uma sentença ou um acordo. Vamos fazer a diferença entre os dois? Vamos fazer a diferença entre os dois? Então tá, eu tenho do lado transição disciplinar, eu tenho do outro crime militar. Previsão, aqui no regulamento disciplinar e aqui no Código Penal Militar. Âmbito do poder executivo, âmbito do poder judiciário. Aqui eu tenho nota de punição, aqui eu tenho sentença e acordo. Aqui eu tenho punição disciplinar e aqui eu tenho o quê, gente? Eu tenho, enquanto aqui eu tenho nota de punição, aqui eu tenho sentença e acordo. Enquanto eu tenho pena aqui, punição disciplinar, aqui eu tenho pena. Importante perceber que os instrumentos que temos para manter a disciplina e hierarquia são quais? Os regulamentos disciplinares, que já fizemos alguma análise. E o que nos interessa mesmo é o Código Penal Militar, o Decreto-Lei 1001 de 69, na qual prevê os crimes militares. Afinal de contas, estamos querendo responder a seguinte pergunta. E aí serve para você, serve para você recapitular tudo da aula de hoje. Quando um crime será crime militar? Falei para você que eu tenho as Forças Armadas, as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares, na qual elas, acima de tudo, são mantidas pela disciplina e pela hierarquia. E para manter a disciplina e a hierarquia, eu tenho os regulamentos disciplinares e o Código Penal Militar. E o Código Penal Militar prevê o quê, professor? Os crimes militares. Na próxima aula, vamos falar sobre justiça militar, para que possamos ter, assim, uma base e, assim, tentar responder essa pergunta. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site tvjustiça.just.br. Um abraço a todos e aí.